O vencedor conhece meu dinheiro e o cabelo é o bagulado do Anjos. Amen Dia Brasil placa de capturas e equipamentos de som para gamers design nos parceiros links na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo para você ter o seu produto Então Game Center Paulista, tudo para o seu console Ô viado, Charim me ajuda aí pô Ei, como é que é o negócio aqui hein véi Ó, texto antigo, ó, armadura não Não quero armadura, ferramentas, calma Bom dia meu gay, obrigado véi, obrigado pelo seu rosto véi Ó, a minha arma Qual é que eu estou usando? Não, isso aqui é forjar pô É fusão espiritual não é? Fusão espiritual Melhorar o escolho equipamento base Ou seja, como é que é o lance aqui? Usa pedra de amolar no tonfa Beleza, pedra de amolar no tonfa, vamos lá Pedra de amolar no tonfa Pera que eu tenho poder aqui, calma Depois eu vejo poder Vamos, pedra de amolar Pedra de amolar, cadê? Pedra de amolar, usar Ah, entendi, tem que ser na hora do bicho lado Então beleza, então vou aproveitar Mas Charim, no ferreiro o cara faz o que? Não viado, mas a dica é eu que tenho que pedir O H-Tena Porque os caras estavam querendo jogar por mim, porra Estava uma loucura do caralho Isso aqui eu já tenho, né? Aumenta o dano de estocada Não, mas isso aqui é postura Não Quero isso aqui Isso aqui já tem Ah, isso aqui é uma merda, velho Opa, gostei disso aqui, viu? Gostei disso aqui Like aí Vou botar isso aqui Nunca se sabe É, vai que deu alguma doideira É isso aí Não é de ninja, rapaz Eu sou um homem Vamos pra missão Bora, porra Me diz o negócio do ferreiro Ferreiro e armadura E me arma pra fuzir Negócio de fusão espiritual O que é que a gente faz? Eu não sei, caralho Eu não sei, me ajude, velho Eu tô perdido Eu sou ruim Fusão espiritual Armas Escolha um equipamento A base é esse aqui, ó Vamos aproveitar esse aqui, ó Esse aqui é um boneco qualquer E eu botar uma matéria-prima Toshugari Plips Ou seja, essa é a base Se eu fizer isso aqui Vai mudar em quê? Tipo, ah Botar essa aqui Aí vai ficar a forma concluída Ó Vai ser Taxe dupla É nesse neve aqui, né? Ah, entendi Entendi Vamos molar essa merda Vamos molar o chifre Vamos embora Vamos pra esse bicho aqui 28 Eu não sei quem é esse cara No lado do boneco Ela tá muito puto Por exemplo, se você pegar Uma espada dupla De nível 60 E usar uma nível 61 Com material A espada dupla Resultante terá O nível 61 Aumentado Se eu poder de ataque Entendi Mais ou menos Eu vou dizer que eu entendo Só pra gente acabar com esse assunto Beleza? Boa noite, Pacheco Bom dia Não, porque é bicho Eu não bato ninguém A catena Pelo amor de Deus Eu dou um murro O caba tá vivo Bem O caba me dá uma pancada Eu tô morrendo Uma confusão O caba me dá uma pancada Uma disparidade Muito grande Um sofrimento O que você traz aqui? Não é óbvio? O mestre Katsui e eu Vamos construir um castelo Para o Lord Nobunaga Você acha que você pode nos derrubar? Não faça um monstro De nós Todo mundo tem um bicho? O que você está fazendo? Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Bom dia Bom dia Bom dia meu amigo Tio Bennett Obrigado pelo seu oitavo Medsub Eu quero uma chuva Larapia pro Tio Bennett Por favor Tio Bennett Pau no seu cu Obrigado viado Tamo junto Por favor Por favor Por favor Você deve ser o Kuroku Eu vou procurar por você Você deve ser um tipo de humano Se procurar ajuda Nosso Por favor Por favor Aquaman Pois é O Aquaman chegou Meu irmão A DC estava dando dinheiro Eu pensei que ia bloquear Foda Não Começamos bem Só para dar o Vá bem Vamos aqui Vamos rezar Amolar 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 É no ferreiro. É no ferreiro. É. É no ferreiro. É mal foda-se. A gente vai, a gente consegue. A gente é persistente. A gente é do Brasil, porra. A gente é do Brasil, porra. Qual foi aí, meu irmão? Passe uma caixa de descanso? Isso vai levar muito tempo. O melhor plano é abrir uma caixa e tornar ela em um caixa. Tá A gente vai virar pedreiro agora, né Isso aí, né, que eu me vi Eu não era um samurai, agora sou pedreiro Agora, tipo, fudeu com tudo, né Obrigado, ele Mas cadê meu dolinho, velho, que tem aqui pescando, velho Tem que tá por aqui pelas proximidades Que eu tô precisando do doli, velho Espera pra fazer a fusão Cara, ô, ô, Xari Eu vou lhe ser sincero Você tá parecendo o, o, o O mestre dos magos, velho Você, eu, eu lhe pergunto Você demora dois anos pra me responder E quando vem, vem com um negócio que eu nunca nem vi Negócio de fusão, que pô, de fusão, pô, é Dragon Ball, é É foda, confusão do caralho Eu vou enquadrar aquele vagabundo ali, ó Vou enquadrar essa merda aqui Bora, enquadrado É foda o negócio de fusão Eu sei que porra é fusão Você fala da fusão espiritual Ah, tá jogando LOL, né É foda, eu vou ter que enquadrar os caras aqui Menino, que isso, pô Peraí, o jogo começou agora, meu irmão Vá devagar, meu fofo Tá vendo? Eu tiro 200 e o Skaba tira 500 Nunca entendi esse negócio Eu nunca entendi Eu tô lhe sendo sincero Eu nunca entendi Eu tô ali, eu tiro 10 de dano Aí o cara vai e tira mil É foda Eu nunca ganhei Cara, eu nunca joguei 100kg pra Ganhar alguma coisa Vamos lá Vamos brigar? Agora eu sou um nhoi, né Meu amor E aí Sem o Kaba lá É... Vira puta, né Corno Mas no cu O Kaba quer botar o hora pra mim, velho Insônia tem se tornado novo O mal do século Entendi Ah, amigo Brincadeira Ô, ô, ô Ô, ô, ô Eglissão Eu durmo direto Não fico rolando, não Eu odeio esse cabeçudo, velho Se era esse maldito Vai me matar Vai no cu Corno Porra, aqui é iokai, velho Todo lugar tem um iokai, pô Pode tomar no cu, velho É, pau Vai, 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 vai Eita, não Isso aí é... Isso aí é problema Isso aí... Isso aí é pau Isso aí ainda não O grifo, amigo Ah, mas por que mudaram um grifo aqui, velho? Esse bicho tinha que ser um boss, porra Espada, espada é ruim, meu irmão Eu sou policial da época aqui Eu sou quase um guarda florestal, viado Tá ligado? Eu tenho que chegar aqui Eu vou enquadrar os caras Tipo aí, ó Qual o nosso trabalho agora? Eu vim aqui Tirar os caras da terra Que o Lorde Nobunaga Veio possuir Tipo, ah Antigamente não tem esse negócio de escritura não, né? É de quem chegar primeiro Ah, chegou primeiro, beleza Aí o cara que chegou depois Tinha que botar a moral em quem chegou primeiro Aí se o cara tivesse muita moral O cara tomava as terras dele, entendeu? Que era um negócio de Ah, é minha, eu cheguei, não Nessa também não, pô Mas eu quero E aí, como é que a gente resolve? Foda-se, eu não tenho que brigar Aí faz uma guerra e um exército Uma loucura do caralho Apanha todo mundo nessa porra aqui Ó, balão Beleza Tranquilo Se esse cara é com os espadas É com os espadas Não tem problema não Viu aí, ô O tanga frouxa Meu irmão, velho É isso aí, pô A vida é uma só Isso aqui é um atalho É Eu acho que eu vou derrubar uma árvore aqui Desmatamento É Sei lá, velho Café tá bom Vou ser sincero Eu prefiro o Tom Não vou usar a arma não Cara, eu quero uma habilidade nova Pra essa porra aqui desse bicho, pô Olha aqui, ó Na mesma hora, pô Qual foi esse aqui? Bora Pau Vabei Tranquilo Resolvido Agora é um problema, né Que tem um grifo lá embaixo Como é que a gente resolve isso aqui? Não resolve, né Fudeu E aí, meu amor Na cabeça Olha o cocão Também errar uma cabeça dessa Meu amigo Vai Menina Como todo bom policial Você vai lá Você vai lá da venda Pegar aquele bolinho De arroz e afasta Não, na verdade Ele vai pegar a rosquinha O donut, né Como diz o americano Todo policial Gasta dinheiro com o donut Agora eu tô meio perdido aqui Beleza É descer aqui, né Tranquilo Gostei Flecha é bom pra caralho A gente já falou o seguinte aqui O people night Ó, lembrando Que pra cá É Opa Olha o homem ali Viu aí O que é o Neo O Neo é isso aí O Neo é Pau no cu De quem joga Eu vou fazer o seguinte Eu vou enquadrar Só esse vagabundo Aqui Enquadrado, né Meu amor Beleza Tranquilo É que beleza, né Cadê meu bicho Ah, eu perdi meu bicho Eu vou torá-lo Falou, meu amigo Ceará Vai tomar no cu Cara, na moral Eu odeio a Eita porra, amigo Glauco Glauco Glauco, vai dar errado Tu que tá em fortaleza, Glauco Como é que é a situação aí Os caras é parecido A moça tá na testa dele Dá dano, não É, eu usei o bicho Doido Eu usei o Perry O Perry, caralho O que é isso O Fat Nazista é foda Cara, eu usei o Perry Viado Não, por mais eu sei Mas o pessoal daí É cabeçudo O Glauco Rapaz, tá errado aqui Aquele bicho Não tem que existir não Isso aqui é fora da realidade O que é que O que é que o Nobunaga Viu aqui, velho Na moral O que é que O que é que o Nobunaga Viu aqui Eu vou correr Mas, irmão, velho Você é maluco, porra Aquele bicho era inimigo, não É, aquele bicho que tá sem arma Deve ser amigo Já dá uma flechada nele Não É o Tofa, rapaz Diga você É enquadramento policial Bom dia, Gabriel Os caras querem brincar, porra Mano, no cu Mano, é normal, porra Ah, entendi, Glauco Descende Olha aí E aí, Comer Pensei que a gente ia ter Confusão ali Nossa, Deus, né Cara, eu tomo mil de dano O veado O veado Tem essa Que porra De uma merecência desse negócio Virar uma porra De uma velha Vai se fuder, porra Eu sou um careca já Desfavorecido pela sociedade Tem que matar mais um bicho Pra pegar o nível Ah, porra Tô sofrendo, porra Michelle Tranquilo Tranquilo Tranquilo, vamos lá Beleza Você Unir forças Com Rishikashu Tranquilo, meu irmão Tamo junto Viu Olha, agora eu quero saber Que ele lança ali Tá errado Beleza Você consegue Se garante No fight Olha, tem um cabalinha Resolve Eu pego o pequeno Tu pega o maior Beleza Resolvido Tem outro cabalinha Me rola aí Porque é bom Caralho Não, porque tu vai morrer Com um negócio desse Pronto Lhe ajudei Bora Pau, meu irmão Bora, Aquaman Peraí, Aquaman Acaba quer me pegar aqui Aquaman Aquaman tá ruim, né Levou o pau do gorilão Meu povo, faceiro Deixa eu lhe ajudar aqui Segundo round, viu Meu amor Segundo round, viu Aquaman Aquaman é bom mesmo, velho Peraí, porra Peraí, o bicho é bom Viado Vou lhe ajudar aqui Vai, Aquaman Se eu lhe ajudei aqui Vai, Aquaman Vai, Aquaman Porra É, ele não dá Ele tá que nem Errei o porro ruim Mas que é que eu vou ajudar o cara O cara sai dentro d'água Pô, moral da porra Vou lá ajudar ele Vai Se não for eu Esse filho da puta Não mata ninguém Bicho lento do caralho Porra, Aquaman Tá foda, pô Toda vez eu tenho que auxiliar Aquaman, tem um cabalinha Ele me machucou Machucou seu Seu amigo Viu aí Vai E aí Aquaman tá treinando 200 Pô Aquaman eu confio I believe, I believe Eu não tenho pra essa não Quero ver seu potencial Viu aí Aquaman é bom Porra Comer Rapaz, na moral Não, pô Então Ele só tá Tendo um pouquinho mais Tem aquele cabalinha Comer Eu vou ou tu vai Como é que a gente resolve No pau ímpar Como é que Só tem um HP Eu posso te auxiliar Já eu Se eu morrer fudeu Tá ligado Vai dar merda Mas é isso mesmo O cara Ele tá aqui De modo de desdefesa Aquaman Vamos aqui primeiro Tem um problema Do caralho Pra gente resolver Aqui Aqui Viu aí Aquaman Pega aí O bicho Eita Porra Homem É Viu aí Se o NPC Não aguenta Quem diria eu Se o NPC Que é o rapaz Que é pra ser forte Não tá segurando Não tá segurando O drama Meu irmão Olha aí O bicho levantou Vai Vai Pega ele Eu não vejo O HP do Aquaman Porra É Como é Se tu ficar levando Essas pancadas aí Se não ficar batendo A gente vai perder Eu acho Rapaz Com a man Com a man Ah pô O bicho não tira Com a pé Desse homem Não Porra É amigo Tá tranquilo Eu vou te pagar Eu vou te pagar Vem lá 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 Vamos resolver Isso aqui Comer Eu vi que Isso aqui Tá ruim Pra você Vou entrar na casa Porque tá ruim Aqui Vai comer Irmão Olha Já que a gente Resolver Essa bronca Aqui Vem cá Que tem um Um bicho ali Igualzinho Pra gente Resolver Também Ele vem andando Moral da porra É É o Já que ele tá aqui Será que ele vem ainda Eu vou aproveitar Eu vou me aproveitar mesmo Você acha que eu vou brincar Vai Vai com a minha Primeiro tu vai ali Bora Meu irmão Eu errei Pô Vai Vem Bata Vem Porra Não tem negócio de moleza Pra ninguém Não Aí Fua Com a minha Ali não dá não Ali não dá não Ali é Ali é outro nível Ali a gente não segura não Agora ali Aquele bicho ali Se liga aí Se liga aí Que o bicho vai pegar fogo Isso É É É Vou ficar Da HP cheio Eu tenho medo Desse bicho aqui Oxi Já Aqua Não Ele tá ali ainda Tá numa beia Bora Meu irmão Caralho Eu pensei que eu ia morrer Ainda bem Que eu tirei a água Dessa porra Eu sou foda Vem Ei viado O que é isso Eita Aqua Eita Peste Meu irmão Túnica do Do barqueiro Beleza Cara Na moral Eu me sinto infeliz Agora A prova Por que que eu sou aproveitador Se o cara aqui queria me ajudar Eu aproveito mesmo Eu não pedi nada pra ele Eu não pedi nada pra ele não Meu irmão Vão se foder Ele que se ofereceu Ninguém mandou ele Que ele dá de gostoso Quero ver se ele é bom Agora no meu mundo Eu vou orar aqui Véi Ver se ele Se fica todo mundo bem Deixa eu subir Véi Aqui ele é A cor a gente tá fudido Meu irmão A gente tá fudido Véi Ó Constituição E botar uma essenciazinha aqui De baunilha Pra gente ficar Raluax Não Eu tô ajudando ele A ficar forte Meu irmão Ele tá treinando Pra superar As adversidades Da vida Rapaz Como é que vai Essa cabeça Agora o pau vai quebrar Porque agora Eu não tenho medo De nada Nem de ninguém De nada Nem de ninguém Aquaman Eita Peste Aqua A gente perdeu a oportunidade De botar pra fuder Aqui Ele é Deu errado Aqui pra mim Também Tomei o cu Isso aí Meu irmão Ajuda aí Que o homem Tá doido Rapaz Porra A gente formou Uma dupla Da porra Percebeu Dupla A dupla Dinâmica Rapaz O Zanfa O Zanfa é ruim O Zanfa Jogando videogame É uma lástima Meu Deus do céu A dupla Que salva o trabalho É o seu cu Viado Olha Peguei um Eu peguei um Para esse filho da puta Deixa eu passar a pedra aqui Não consigo não Deixa eu ver se eu tenho Mais nível de tonfa aqui Tonfa Só tem o do caminho do ninja Caminho do samurai Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Opa Bom dia Fabio Valentino Obrigado pelo seu sub Seja bem vindo Viado Seja bem vindo Meu corno Obrigado Viado Impostura Atualmente Poderia Atacar A reserva Purificação Vamos embora Meu irmão Isso aí Eu vou errar Essas porras mesmo Seja bem vindo Tamo junto Tu já fez A que Caveira Caveira vermelha Olha com a minha É o seguinte A gente tá numa missão Aqui pesada Aquele cabaleia É meio hostil Se garante Eu não me garanto Não Vou ser sincero Ali eu não me garanto Nem fudendo Cara Pub não vai ter hoje não Wesley Warley Perdão Ali eu não me garanto Nem a pau Ali é Ali é a famosa Vadiança Essa vadiança Eu não sustento não É Aquas Olha O macacão Tá ali Vamos resolver Isso aqui agora Eita Capeste Meu irmão Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Bora meu irmão Tu tá com a pau Do cearença Aí não tá seguindo O fluxo Caralho O cara é um anão Mata a peste Do anão Viado Olha pra isso Mata o anão Porra Tomar no cu Liberatório Obrigado pelo seu sub Porra Seja muito bem vindo Viado Quero na chuva Larápia Pro nosso Luno Comprei o liberatório Por favor Obrigado meu gay Nosso Rapaz É só ele matar O anão Pelo amor de Deus Eu vou dar Uma flechada Na cabeça Filha da puta pequena Aí Vê aí que ele se machuca No ovo Pronto Acabou Você entendeu Como é que é Com a minha Pelo amor de Deus Pô Vai tomar no cu Agora a gente vai Pro fight ali Chama o gorilão Pra cá Porque aqui é Aqui é briga De gente grande Ali os cabos Se envolvem Uma loucura Da porra Tem um cabalinho Que tá com canhão Vê Vê aí Dá pau nele Pau no macaco Vem mão Que bicho Põe atrapalhar Que só o caralho Pô Tem um caba De canhão Ali Meu Deus De céu Não Bom eu não tô Não Mas Tamo aí Já matou o macaco Porra Isso Me dá um lixê Que menino Me machuquei Rapaz É Bom Bom Não tem condições Não Mas a gente resolve Tchau 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 Obrigado.